Bom dia, uma ótima manhã pra você que nos acompanha pela TV Canção Nova. Hoje estamos aqui de rosa. Olha como eu sou bonita de rosa, não tô? Pois é, hoje vamos falar sobre Outubro Rosa, uma campanha de prevenção contra o câncer da mama, que é muito importante nós pararmos pra refletir na nossa vida corrida, na agitação, principalmente nós mulheres, né? Colocamos tantas prioridades, mas é o momento da gente estar aqui na sala, sentada, bater um papo bem gostoso nesta manhã. E quero convidar você a adentrar aqui com a gente, estar aqui nesse bate-papo bem gostoso. Pra falar sobre este assunto muito importante, quero apresentar a doutora Ana Maria Massaúde, que é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Bastologia Regional de Minas Gerais. A Luciana Filgueiras também, que é psicóloga da parte de Oncologia da Santa Casa de Belo Horizonte, bem-vinda, viu? A Natália Farnese, que é nutricionista da Unidade Oncologia da Santa Casa, bem-vinda. Também a Nádia Bueno, que descobriu o câncer quando tinha 43 anos e ela vai partilhar com a gente, né, Nádia? Como que você viveu todo este processo. Vocês estão vendo que vai ser bem gostoso aqui a nossa manhã. Mais uma vez, quero convidar você. E você que tem alguma dúvida, né, como do câncer da mama, o que tem que fazer, mande pra nós aqui pelas nossas redes sociais, arroba manhaviva, partilhando aquilo que você tem dúvidas, pra elas tirarem aqui, ó, gente, as suas dúvidas. Olha quanta gente boa aqui pra esclarecer pra gente nesta manhã, né? E também você que já viveu, lutou contra o câncer da mama, graças a Deus, superou, né? Partilhe com a gente como que foi pra você viver esta experiência, que é tão importante, né? E pode ajudar muitas pessoas também a superar. Bom, mas quero começar aqui com a Luciana. Partilha com a gente, Luciana, a importância do Outubro Rosa. Campanhas de conscientização são sempre muito bem-vindas. E a gente tá sempre aí batendo na tecla a importância da conscientização, da identificação precoce, dos autos cuidados, né? Então, a gente, a prática clínica, ela mostra que o câncer de mama, infelizmente, é aquele que mais acomete o público feminino. E é também aquele que é mais temido pelas mulheres, pelos impactos na imagem corporal, por um tratamento longo, muitas vezes invasivo. Então, a gente precisa criar um espaço de diálogo, né? A gente precisa conversar mais, ter sempre uma comunicação franca e honesta, porque a palavrinha câncer não pode ter mais poder do que a gente. É verdade. Levar com leveza, né, Luciana? E jamais perder a esperança, né? Jamais, jamais. É importante essa parte da psicologia, porque vai caminhar junto, de mão dada, com o paciente, né? Sempre. A psicologia está ali desde o início, desde a identificação do diagnóstico, no decorrer de todo o tratamento. E a gente cuida da saúde mental do nosso paciente, tanto do paciente como dos familiares, porque todos adoecem juntos. E sem saúde mental, sem um bom equilíbrio emocional, sabendo que é um processo difícil, a gente tem que respeitar os momentos de tristeza, de pesar, mas a gente precisa encontrar um espaço e forças para se reerguer e dar conta dessa realidade, desse tratamento, que é penoso, mas tem sucesso. Isso mesmo, graças a Deus. Doutora Ana Maria, quais são os exames para chegar ao diagnóstico do câncer, né? O que a pessoa deve fazer desde o início? Bom dia, Rose. Bom dia. Em relação ao câncer de mama, é bom até a gente lembrar que são mais de um milhão e meio de mulheres no mundo que têm esse diagnóstico novo a cada ano. Então, são muitas mulheres. Para fazer o diagnóstico, hoje em dia, o que a gente tem de disponível, inicialmente, é a mamografia, que é o que a gente considera de exame de rastreamento. O que é isso? É aquele exame da mulher que não está sentindo nada. E ele é indicado a partir dos 40 anos de idade, na maioria dos países do mundo. Essa questão do diagnóstico precoce, ela é muito importante, porque quanto mais cedo se descobre o câncer de mama, mais chance da mulher ter a cura. Para você ter uma ideia, quando a mulher está no estágio 1, que é o primeiro estágio, mais de 90% das vezes ela fica curada. Ou seja, de cada 10 mulheres que descobrem o câncer no primeiro estágio, 9 vão ficar curadas. Olha que bom. Isso faz com que a avaliação de qualquer alteração, mesmo que a pessoa esteja sentindo, faça com que a pessoa fique curada e esteja bem. Por isso que é importante fazer os exames de rastreamento, mas também a qualquer sinal de diferença na mama, que a pessoa tenha alguma dúvida, ela procurar a assistência médica. E também quebrar um certo tabu, né, doutora? Que ainda a gente tem de colocar, se tocar, conhecer o nosso corpo, conhecer as nossas mamas, né? Que a mulher ainda tem esse medo de sentir e de tocar. É, a questão do autoexame, hoje em dia, já não é mais aquela coisa rigorosa. Porque antigamente se falava que o autoexame seria interessante de ser feito. Mas, num país como o nosso, em que o diagnóstico já é feito a maior parte das vezes nos estágios tardios, ou seja, com tumores de mais de 5 centímetros, você imagina um tumor do tamanho de uma laranja. Esse tumor foi crescendo e a pessoa não percebeu. Então, o autoconhecimento, o autocuidado, a pessoa perceber que a mama dela está diferente, tem uma coisa mais dura, ou que a pele ficou vermelha, ou ficou alterada, retrair o mamilo, qualquer coisa que seja um pouco diferente do hábito, né, está tomando banho normal, ela percebendo essa diferença, ela deve procurar o médico. Então, o autoexame como uma coisa assim, todo mês fazer, não é aquela coisa necessária. Porém, a pessoa se conhecendo, a menor diferença, ela tem como procurar o médico. E não ter medo. Acho que o principal desse caso do câncer de mama, é a pessoa não ter medo. Porque descobrindo no início, ela tem chance de ficar curada. Muito bem. Nós separamos alguns fatores de risco relacionados ao câncer de mama. Vamos acompanhar? Fatores de risco relacionados ao câncer de mama. Fatores ambientais e comportamentais. Obesidade e sobrepeso após a menopausa. Sedentarismo, não fazer exercícios. Consumo de bebida alcoólica. Exposição frequente a radiações ionizantes, raio-x. Fatores da história reprodutiva e hormonal. Primeira menstruação, menarca, antes de 12 anos. Não ter tido filhos. Primeira gravidez após os 30 anos. Não ter amamentado. Parar de menstruar. Menopausa após os 55 anos. Ter feito reposição hormonal pós-menopausa, principalmente por mais de 5 anos. Fatores genéticos e hereditários. História familiar de câncer de ovário. Vários casos de câncer de mama na família, principalmente antes dos 50 anos. História familiar de câncer de mama em homens. Alteração genética. Nossa, está aí, hein, gente? Tem coisas até para mim que é novidade. Essa questão do câncer de mama em homens, é possível, doutora? Menos de 1% dos casos dos cânceres de mama são em homens. Quando a gente tem um caso de câncer de mama em homens, a gente pode pensar em relação com a mutação. Porque a pessoa nasceu com a mutação e, com isso, aquela família é uma família de mais risco. Então, sempre que tem um caso de câncer de mama em homens, seria recomendado às mulheres também fazer uma avaliação genética. Olha, gente, também o cuidado, né, com a saúde, buscar fazer atividade física, né, cuidar para emagrecer. Olha, eu também tenho que tomar cuidado. Estou tentando, viu, gente? É uma luta a cada dia, né, contra a obesidade, ainda mais que tem problema de tireoide como eu, que não é fácil, mas estamos aí, lutando cada dia para a gente chegar lá, né? E como que é também a questão do hormônio, dessa mutação genética, doutora? A mutação genética, a gente fala que a gente tem uma mutação que é quando a gente nasce ou uma mutação adquirida. Então, algumas pessoas nascem com todas as células do corpo dela já com essa mutação. Por exemplo, o caso que ficou muito famoso da Angelina Jolie. Ela fez um teste genético e mostrou que ela tinha mutação. E para aquele teste, ela tinha mais de 90% de chance de ter câncer de mama ao longo da vida. Então, ela preferiu fazer uma profilaxia retirando as mamas. E como aquele câncer também estava relacionado a câncer de ovário, retirando os ovários. Meu Deus! No caso já de hormônio, os hormônios, eles agem nas nossas células mamárias a vida inteira, né? Mas principalmente depois da primeira menstruação. Por isso que a menstruação precoce, antes dos 12 anos, é um fator de risco para câncer de mama. E aí, tudo que altera essa questão hormonal, o hormônio, ele faz como se ele promovesse o crescimento das células. Então, a pessoa que tem um câncer sensível ao hormônio, porque existe câncer que é sensível ao hormônio, e câncer que não é sensível ao hormônio. Então, aquela pessoa que tem um câncer sensível ao hormônio, ela teria mais risco de ter um câncer de mama se ingerisse, por exemplo, uma terapia hormonal. Ou a questão do anticoncepcional. Porém, no caso do anticoncepcional, o que a gente fala é que ele tem uma outra função. Então, a pessoa deixar de usar o anticoncepcional por causa do risco de câncer de mama, ela pode, às vezes, engravidar, que é uma coisa que ela não quer. E, além disso, o anticoncepcional, por exemplo, reduz o risco de câncer de ovário. Então, você tem um risco em alguma coisa e um benefício em outras coisas. Mas essa questão do aumento de risco, ela é relativa, né? Não quer dizer que a pessoa usou e isso vai ter. É uma coisa relativa. Então, se você usa o anticoncepcional, você começa a fazer uma atividade física. Então, fazer aquela atividade física regular pelo menos 30 minutos, 5 vezes na semana. Isso é fácil. Tirar um pouquinho o álcool também, né? Retirar. O álcool, em qualquer quantidade, ele aumenta o risco de câncer de mama. Porém, a gente tem, assim, um máximo, que a gente faz, seria uma dose de bebida alcoólica dia. Ou seja, 7 por semana, no máximo 4 por dia. Se for tomar tudo num dia só, não dá. Tem que ser no máximo 4 por dia. E aí, a dose é o quê? É uma dose, né? Então, uma lata de cerveja, uma taça de vinho, ou uma dose de uma bebida destilada, de forma que o álcool, ele interfere realmente no risco de câncer de mama. Então, assim, se aumenta em alguma coisa, você reduz em outra. A mulher vai ter o filho, às vezes, depois dos 30, amamenta mais. Mas também não quer dizer que a pessoa que fala, mas eu amamentei, eu fiz atividade física, eu não engordei e tive câncer. Não quer dizer que não vá ter. Até quem tira as mamas pode ter câncer. Então, mesmo que a pessoa faça aquela cirurgia profilática, tira as duas mamas, põe a própria, pode ter. Então, mesmo aquelas pessoas têm que continuar a fazer controle. É, gente, é muito importante, hein, gente? Olha, muita tensão aí. Mas também queremos conhecer a história da Nádia, né, Nádia? Você começou, você teve câncer aos 43 anos. Como que foi? Isso, Rose. Eu fazia já um acompanhamento. Eu tinha umas calcificações nas mamas, depois a doutora pode até explicar. E a minha ginecologista, então, seguiu um protocolo de fazer mamografia e ultrassona as mamas também de seis em seis meses. E eu fiz isso durante três anos. Quando chegou o terceiro ano, foi em março de 2016, ela falou, nossa, as calcificações não alteraram em nada o formato, continua a mesma coisa, vamos voltar a fazer anual. A mamografia. E em agosto, né, cinco meses após, no banho. Então, a importância do que foi falado em conhecer a sua mama. Eu senti um carocinho bem aqui, assim, do lado, assim, até próximo à axila, do lado da mama. E falei, eu não possuía isso. Eu sabia que aquilo não existia. E, ao procurá-la, fui encaminhada ao ultrassom. E durante o ultrassom, a médica já falou o aspecto todo de ser maligno. Então, acho que no ultrassom dá para ter essa percepção. No mesmo dia, eu já fiz a biópsia. E aí, recebi o diagnóstico, então, que eu estava com câncer de mama. E aí, eu acho realmente, assim, que se não fosse... Eu falo que é Deus fazer com que... Eu não tenho esse hábito de ficar pegando, tocando. Eu talvez não estaria aqui hoje para dar meu testemunho aqui para vocês, porque eu só faltaria fazer mamografia em 2017, um ano após. E mesmo com cinco meses, não tinha nada antes e apareceu o nódulo, foi tão agressivo, o meu caso, que eu tive que fazer mastectomia e ainda esvazamento axilar. Nossa, e ele era muito grande? Pequenininho. Era menos de um centímetro. Só que era o que fala... É multicêntrico. Ele era multicêntrico. Na hora que eu fiz a ressonância magnética, deu em quatro, cinco locais da mama espalhados. Então, não tinha como tirar pedaços em vários locais da mama e tinha que ser feita a mastectomia. E você já tinha casos na família, hereditário, alguma coisa? A família do meu pai já teve alguns casos de câncer de mama. E você, então, aí naquele momento, como que foi para você viver todo esse processo? Olha, eu falo para todo mundo que tem medo de enfrentar o câncer. Eu acho que o câncer tem esse tabu. O meu mastologista fala que a mãe dele fala, ele é médico daquela doença. Nem a mãe dele gosta... Daquela doença, nem fala o nome. Nem gosta de pronunciar o nome da doença. Então, existe muito esse tabu em relação ao câncer. Então, eu não posso negar que receber a pessoa que abre a biópsia e lê, no meu caso, eu li lá, carcinoma, a palavra carcinoma, você já leva um... Assusta, né? Um susto imenso. E eu fiquei triste e eu falo também que eu vivi um luto de mim mesma durante uns 15, 20 dias. Tive muito medo da morte. O único caso de câncer de mama que era próximo, que foi a minha tia, irmã do meu pai. Ela faleceu com 50 e poucos anos de idade, quer dizer, jovem, nova. Então, assim, não foi um final feliz. Então, isso me assustou bastante. Mas eu acho, assim, que a vida da gente tem os anjos que Deus encaminha para poder mostrar. E uma amiga conversou com a prima que estava passando por esse tratamento, estava acabando o tratamento e a Geórgia me telefonou e me explicou que... Ela até falou assim, Nádia, Deus escolhe os seus melhores guerreiros para enfrentar as piores e mais diversas batalhas. Então, assim, me passou que poderia dar certo, que eu tinha que acreditar que as coisas iam caminhar bem. E todo dia, eu tinha, nesse período de medo, eu pronunciava muito assim, eu creio, mas aumenta a minha fé. Porque eu tinha aquele medo ainda no meu coração. E, de repente, repetindo diariamente, meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. O medo foi dissipando e eu consegui enfrentar o tratamento. E que não foi um tratamento breve, foi mais de um ano, né? E de cabeça erguida. Gente, nós vamos um brevíssimo intervalo. E já, já voltamos com a Nádia, continuando, contando um pouco da sua história, viu, gente? Até já. Espero você e sua participação. Mande para nós. Mãe é viva de volta. Hoje falamos sobre Outubro Rosa, essa campanha de prevenção contra o câncer da mama. Mas eu quero trazer uma dica para você dos nossos livros materiais do Davi. O livro Lutar Sempre, Desistir Jamais, né? A gente estava vendo a história da Nádia de mulheres também, né? De como lutar contra o câncer. Hoje, de forma especial, jamais perder a esperança, gente. Então, esse livro vai ajudar a você ter esse encontro da fé, da oração, do amor, do perdão. Você encontra pelo nosso site, loja.cancionova.com. Também no nosso, nas nossas lojas físicas, como temos aqui em Belo Horizonte, na Avenida Isabel Bueno, 400, bairro Jaraguá. Mas vamos continuar aqui conversando, né, Nádia, com a sua história e como que foi para você contar para o seu marido, para os seus filhos também, o apoio da família. Como que foi nesse tempo? É uma situação, Rose, muito peculiar. O meu marido, no mês de junho, foi transferido para Fortaleza. Eu recebi o diagnóstico em agosto. Então, sim, dois meses após, ele está morando a quilômetros e quilômetros de distância. A minha filha, Tiziana, minha filha mais velha, ela passou no intercâmbio na FMG e ela estava para a Coreia. Um dia antes de eu receber o diagnóstico e pegar minha biópsia, ela estava do outro lado do mundo. E aí eu fiquei, como que eu vou contar para ela que eu estou com câncer? E aí, para não contar para ela, eu fui obrigada a não contar para muitas pessoas. Porque hoje em dia, com o mundo globalizado, com rede social, isso podia estar vazando. Então, pouquíssimas pessoas sabiam da minha doença. E isso, para mim, acho que foi um peso muito grande. Porque a partir do momento que eu pude abrir com ela e abrir para todo mundo, inclusive, abri no meu Facebook, falei e dei meu testemunho, um peso imenso saiu das minhas costas. E eu me senti muito mais apoiada, preparada. Então, sim, o apoio da família, eu acho que é fundamental. E o meu marido, ele pôde, a empresa compreendeu a situação, ele pôde me acompanhar em todas as sessões de quimioterapia vermelha, porque nessa época é de 21 em 21 dias que eu fazia o ciclo. Depois, na cirurgia, ele pôde ficar um mês em casa. Então, assim, foi maravilhoso. Quando eu fui raspar a cabeça, porque eu optei para raspar antes do meu cabelo cair, eu tinha o cabelo grande. Nós vamos acompanhar isso pelas fotos, né? Estão passando ali a ilustração de como que foi esse processo. É, eu fazendo a quimioterapia branca. No dia que acabou minha quimioterapia, eu fiz a maior festa lá no hospital, com as enfermeiras, com o médico. De lenço, bonito. Aí assumindo a careca. Sempre maquiada, né, Nádia? Essa é minha filha, que estava na Coreia. Quando ela chegou, ela trouxe uma peruca para mim, parecida com o cabelo dela. Essas são minhas amigas. A gente fez um encontro antes do Natal, todas foram de lenço, para minha surpresa. Minha filha Amanda. Nossa. Totalmente durante a quimioterapia, carequinha. E sempre com Nossa Senhora Aparecida aí no pescoço. Não tiro, não tiro. Quando acabou a quimioterapia, momento de oração, quando eu estava em Fortaleza com meu marido, meu aniversário. Seu marido. Aí eu estava fazendo radioterapia na época. Que legal, gente. Aqui já é o projeto, a gente visitando os hospitais e levando autoestima para os pacientes em tratamento oncológico. A gente fez uma ação para as crianças também esse ano. Também de chapéuzinho, de lenço. É, a gente foi na Casa Aura. Esse ano também a gente foi visitar as crianças. Esse é o livro que eu escrevi, que fala um pouquinho sobre uma criança que enfrenta o tratamento do câncer. Eu fazendo amarração de lenços, eu faço oficina de amarração de lenços quando eu vou ao hospital, porque eu me adaptei muito bem ao lenço. Então, assim, a gente hoje em dia, a perda do cabelo, por isso que o câncer de mama às vezes assusta a mulher. Ela não passa só pela doença. Ela não passa por uma transformação do seu ser internamente, né? Pelo todos os seus receios. E fisicamente, quando tem a retirada da mama, quando tem a perda do cabelo, aí o cabelo cai, é todo. Eu não tinha essa noção, você fala a perda de cabelo, mas você fica sem cílios, você fica sem sobrancelhas. Imagina você olhar no espelho e não se reconhecer mais, né? Não tem mais nada, né? Não tem porque a sobrancelha marca o nosso olhar, né? Os cílios também, assim, então, assim, não é só o cabelo. Então, na hora que você tem oportunidade de colocar um lenço, ele te veste ali como se fosse um cabelo, você põe um lenço alegre, você levanta o seu astral, eu falo que não duvide o poder de um batom. Você passa um batom, uma maquiagem, isso, assim, faz com que você não se veja doente. Então, essa, e eu tenho pra mim, como paciente que fui e ainda sou, que o amor próprio, a confiança em você, vai ali de mão dada aos médicos, aos remédios, aos tratamentos. Então, quando você se cuida, quando você confia que você tem capacidade de enfrentar essa diversidade, as coisas vão dar certo. E, Luciana, como que é importante, né, isso que a Nádia viveu, esse amor próprio, né, de se cuidar, mas também, assim, o apoio que ela recebeu da família, né? Fundamental, fundamental. A Nádia tá trazendo aí na experiência dela o quanto que é importante, ali, desde o princípio, a gente conseguir se reerguer, porque é realmente um diagnóstico penoso, a gente sabe o que isso significa, o tanto que o tratamento é penoso. Então, nós temos que respeitar, sim, os nossos momentos de introspecção, de tristeza, mas em conseguir encontrar uma forma de reerguer. E eu vejo, na minha experiência, no cuidado com os pacientes, que a melhor maneira é com uma relação de confiança e de segurança com a equipe que tá acompanhando, procurar saber, questionar, se informar. A informação é muito poderosa nesse sentido. E, se informando, a gente tá comunicando, a gente tá conversando abertamente sobre essa questão. E acreditar que ela não está sozinha. Exatamente, aí, principalmente, o apoio familiar. Por mais que a gente está aí apoiando, é da família que ela vai tirar a maior motivação pra seguir em frente, que ela vai desenvolver formas de enfrentamento mais saudáveis, mentalmente, e se cuidando o tempo inteiro. A gente fala que o câncer de mama não é qualquer câncer. Tá no seio, que é um órgão que representa tanta coisa para a mulher, a feminilidade, a sexualidade, maternidade. Então, não é fácil. Não é fácil lidar com algo que não vai bem nessa área. Então, ela tá aí mostrando fotos pra gente, que se maquiando, se cuidando. Sempre maquiada, né? Sempre maquiada, belíssima, com lenços. Então, a importância da gente cuidar da nossa autoestima, cuidar da nossa saúde mental, porque sem esse equilíbrio, nada é possível. Não se entregar, né, Luciana? Não se entregar jamais, jamais. Doutora, explica pra nós também, né, quando a Nádia falava sobre as calcificações. O que são essas calcificações? Eu só pegar esse gancho da Luciana e falar que é muito importante essa questão da pessoa não ter o medo da doença e acreditar que pode ficar curada. Ter esperança e enfrentar esse medo. E mesmo quando não ficou curada, não ficar com medo de morrer da doença. É claro que a pessoa vai ter o medo. Mas não deixar que isso bloqueie a vida dela. Agora, voltando a falar das calcificações. As calcificações, elas são depósitos de sais de cálcio. É como se fosse uma areia. O que é calcificação? Normalmente, a gente tem calcificação. Então, no processo de envelhecimento da mama, um trauma, uma cirurgia, vão dando, às vezes, um cisto, um líquido que ficou retido por muito tempo na mama, ele calcifica. Então, depósito o cálcio, quando faz a chapa da mamografia, a gente vê aquelas coisas branquinhas. As calcificações do câncer, geralmente, elas vêm acompanhadas na área, principalmente, quando tem um câncer que a gente chama de incito. Ou seja, o câncer que está dentro do canalzinho do ducto de leite. E aquelas células, assim, seriam um indicativo de áreas de início de câncer. O problema é que esse câncer em cito, às vezes, está em mais de um quadrante da mama. Por isso que a gente fala multicêntrico. Então, às vezes, ele está numa região, simplesmente, ou às vezes, ele está em várias regiões. E aí, o que acontece? A gente faz, às vezes, esse acompanhamento de seis em seis meses, para ver se vai ter uma evolução. Ou, de cara, você já falou, essa calcificação tem um aspecto suspeito, aquela calcificação agrupada. Por que a gente preocupa com agrupada? É porque o restante da mama não tem nada. Por que que naquele lugar foi surgir calcificação? Já que a mama está envelhecendo ao mesmo tempo, não teve um trauma, não teve uma cirurgia. O que aconteceu de diferente ali? Então, pode ser um câncer que está surgindo. Então, a calcificação, ela é um indicativo que naquele lugar teve alguma coisa diferente. Que fosse um trauma, cirurgia, alguma coisa. Ou que é alguma coisa que está surgindo. Então, muitas vezes, a calcificação, apesar de ser o início de um câncer, é o início de um câncer em vários lugares. E, às vezes, não dá para a gente preservar a mama, mas a chance de cura na mastectomia é muito alta. Então, você tira a mama e, muitas vezes, nem precisa de radioterapia. Dependendo do estágio, às vezes, nem radioterapia precisa. Gente, a gente está chegando aqui participações, né? Graças a Deus. Isso mesmo, participe, mande suas dúvidas. Compartilhe também a sua experiência se você já enfrentou e superou o câncer de mama. A Ângela Oliveira diz, Bom dia, gostaria de saber a ligação do cortisol e os hormônios da mulher na pré-menopausa com câncer de mama. E também a Cris Maria diz, Tenho 40 anos e já há dois eu entrei na menopausa precoce. E não faço reposição por medo. Quero saber se fazendo reposição hormonal aumenta o risco de ter câncer na mama. Vamos responder, então, a primeira, doutora? Em relação ao cortisol, o corticoide, ele é um hormônio que não é um hormônio que age diretamente na mama. Ele não tem uma ação direta. Dependendo do que for, então, por exemplo, se a pessoa tiver um problema que precisa de usar corticoide, ela pode estar abaixando a imunidade e aí, por isso, causar outras doenças. Então, não tem uma relação direta. Não vai causar uma mutação, uma alteração genética porque ela está usando corticoide, mas a gente tem que lembrar que todas as doenças, de um modo geral, grande maioria, é um balanço do equilíbrio entre a doença e o hospedeiro. Então, se eu estou com baixa de resistência, por qualquer motivo, a doença pode progredir com mais facilidade. No segundo caso, a pessoa pergunta sobre... E ela tem uma menopausa... Ela está com 40 anos e menopausa precoce. Então, a menopausa precoce, por si só, já previne contra o câncer de mama. Porém, ela tem que lembrar que a menopausa precoce aumenta o risco dela ter osteoporose, ter outras doenças. E o que mais, apesar do câncer de mama ser o câncer que mais mata mulheres, não é a doença que mais mata a mulher. Doenças que mais matam mulheres ainda são as cardiovasculares. Então, nesse caso, se ela fizer uma reposição hormonal, ela pode ter um aumento do risco do câncer de mama. Mas é um aumento muito pequeno, já que ela vai ter uma proteção. Então, ela tem que ver... Mas tem história familiar de câncer de mama, se ela tem outros fatores de risco, aí pode ser que o risco aumente muito. Mas se ela não tiver, teoricamente, pelo uso do hormônio da reposição combinada, você tem um aumento de risco de 26%. Então, se ela tiver um risco muito baixo, 26% é praticamente nada, e ela vai ter um benefício em outras áreas. Tem mais uma participação aqui que nós vamos ver. E ela está falando aqui dessa história. Ela falou assim, Essa história é a minha. Estou voltando 10 anos no meu tratamento. Passei por tudo isso. Hoje recebi alta. Graças a Deus. Olha. Graças a Deus. Aí mais uma guerreira, uma vitoriosa. Né, Rosa? Deus abençoe. Obrigada pela sua participação. Continue mandando pra gente, viu? Arroba, amanhãviva. Se você tem alguma dúvida em relação ao câncer de mama, se você também já superou, passou por essa situação, partilhe conosco. Doutora, a pessoa que já teve câncer, ela também deve continuar ainda o tratamento, o processo? É o seguinte. A pessoa que tem o câncer, que vai fazer o tratamento, no início é muito penoso. Eu chego a falar com minhas pacientes, isso é difícil, não dá pra gente esconder. É difícil, vai fazer cirurgia, quimioterapia, radioterapia, dependendo do tratamento, mas passa. Geralmente passa. Então, é uma fase difícil da sua vida e quando passar, tenha uma vida melhor. Melhore sua vida. Passeie mais, despreocupe das coisas que não precisam de ficar preocupadas. Continue celebrando a vida. Até atualmente, a nossa campanha seria mais acesso pra celebrar a vida. Ou seja, se a pessoa descobre cedo e trata cedo, ela vai poder celebrar a vida. Não é porque teve um câncer que a vida acabou. Então, me desculpe. Do tratamento. Se continua tendo tratamento. A gente faz o tratamento que a gente chama de segmento. O segmento, ele é feito inicialmente de 3 em 3 meses ou de 6 em 6 meses com consulta médica. Geralmente vai no mastologista, no oncologista, pra fazer esse acompanhamento. Uma vez no ano faz a mamografia, se ela estiver normal. E, às vezes, complementa com ressonância ou ultrassom. Então, é um segmento que, nos primeiros 5 anos, ele é um segmento mais cuidadoso. Depois de 5 anos, a gente continua o segmento, mas um segmento de uma mulher que não teve câncer. É aquele que a gente sabe que é uma pessoa de mais risco, porque já teve câncer. Porém, ela vai uma vez no ano mesmo. Então, assim, é um controle, basicamente, só o início que é mais pesado, que é mais difícil. Nadia, e agora você também está celebrando a sua vida. Como está sendo pra você? Eu me identifiquei muito com o que a doutora falou. Eu continuo fazendo tratamento, eu faço hormônio-terapia, eu tomo tamoxifeno, porque o resultado patológico deu que eu era hormônio-dependente. Pra estrogênio e pra protesterona, quase 100% os dois. Então, era muito alto. Então, devido a isso, eu tenho que tomar essa medicação, que meu oncologista falou que talvez vai ser durante 10 anos, que tinha um protocolo antigo de 5 anos, mas que parece ter uma resposta melhor, que talvez eu tomaria durante 10 anos. E aí, sempre que eu tive o diagnóstico, fiz a cirurgia, eu criei um grupo de WhatsApp pra minhas amigas, onde eu colocava todas as notícias. Pra não ter que falar com várias pessoas, eu falo com todos ao mesmo tempo. E o nome que eu coloquei foi A Vida é Bela. Porque foi a maneira que eu passei a enxergar a vida. E esse ano, por exemplo, fui realizar um sonho, eu tinha um sonho de conhecer a Itália. Então, eu e meu marido fomos só nós dois pra Itália. Uma lua de mel, né? É, uma lua de mel. Ele realizou esse sonho meu, né? Então, a gente pôde ir lá no Vaticano, a gente pôde ir em várias igrejas. Eu tenho essa questão, assim, de entrar e agradecer. A gente foi à Disney, a gente não tinha ido à Disney com as crianças. Então, assim, muita diversão também, montanha-russa, tipo assim, oportunidades que a gente tem de estar celebrando. Hoje, por exemplo, eu cheguei aqui mais cedo, aí o funcionário falou, você quer ir à capela? Na hora que eu cheguei na capela, eu escutando o passarinho cantar. Então, eu passei e achei tão tranquilo, aquela coisa assim, de ver a imagem, aquela tranquilidade, e o som de um passarinho. Eu, hoje em dia, eu consigo enxergar essas coisas, sabe, pequenas, que as pessoas podem falar, assim, do cotidiano, mas que na correria do dia a dia, a pessoa, às vezes, não se atenta a esses pequenos detalhes da vida e que, hoje em dia, me dão muita alegria e muito prazer. O amor de Deus, né? As pequenas coisas, a gente vê de manhã, as flores, o passarinho, e muitas vezes a gente não presta atenção. Não presta, não nota, né? E essa questão do amor de Deus, eu queria só falar que muitas pessoas, às vezes, passam por esse tratamento e falam assim, meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? E, às vezes, até se revolta. É verdade. Em relação a Deus. E eu me lembrei muito, durante o meu tratamento, que o padre Marcelo, ele falava assim, quando tiver algum problema, pergunte para Deus, não por quê, mas o para quê. E eu ficava, gente, Deus, para que eu estou passando por isso? Eu já me senti muito grata, eu não posso falar que o motivo que eu me apeguei, sim, graças a Deus, é comigo, não é com meus filhos. Eu tenho quatro filhos, imagina uma mãe que passa um filho com câncer. Então, eu falei, eu dou conta. Então, Deus já livrou os meus filhos, obrigada. E eu acho que a gente tem que ter essa noção, assim, da gratidão. Eu acho que a gratidão, ela alimenta bons resultados. Quanto mais grato a gente for, quanto mais grato, mesmo no momento de adversidade, a gente achar um lado bom das coisas, os resultados, eu acho que alteram quando a pessoa já vê o lado ruim, quando a pessoa só foca na doença, aquilo não vai dar certo, eu vou morrer, sabe, Deus não é injusto comigo. Então, esse tipo de pensamento, eu dou conselho para todos, evitem, tenta enxergar o lado bom da vida. E teve na sua história, né, uma fase, não sei se foi com quimioterapia, ou radioterapia, que você teve, assim, uma experiência de estar recebendo sangue de Cristo? É, eu falei que quando eu fazia quimioterapia, a quimioterapia é essa que faz o cabelo cair, leigamente a gente fala que é a quimioterapia vermelha, né, então, ela, por ser vermelha, essa amiga que conversou comigo, me deu o testemunho dela, ela falava, quando eu fazia quimioterapia, eu imaginava o seu sangue de Jesus ali, naquele momento, que ia circular no meu corpo, ia matar todas as células ruins, e que eu ia ser curada. E dessa maneira também, me apegando às palavras dela, eu fazia quimioterapia, eu levava o meu terço, eu gostava, porque é demorado, é um momento muito demorado no hospital, você sai, chega de manhã e vai embora à tarde, entendeu? Então, você passa pela consulta primeiro, depois ser liberada, e faz a medicação, para ver se você está bem, para poder receber a medicação, e aí, quando vinha aquela, né, aquela embalagem lá da medicamento vermelha, eu pensava realmente que era o sangue de Jesus atuando no meu ser. Olha, gente, que bonito, né? A experiência de fé, de amor, de esperança, jamais, e que essa mensagem, né, chegue até o seu coração, não sei o que você está vivendo hoje, às vezes, não é um câncer, uma depressão, é alguma situação difícil, financeira, mas tenha fé sempre. E assim, nós vamos para o nosso intervalo, e já, já voltamos, falando mais sobre, o Outubro Rosa, e o Câncer de Mamba. Manhã Viva de volta, e quero convidar você, que acompanha a Canção Nova, se você ainda não é sócio da Canção Nova, uma forma rápida, prática, para você, é o débito automático. É só você colocar a data, que você quer que desconte da sua conta, e o valor, para você, para que todos os meses, a Canção Nova possa debitar da sua conta, aquele valor, que você vai estar ajudando a Canção Nova, você vai estar colaborando, você sabe que nós, não temos propagandas comerciais, aqui é 100% evangelização, e o nosso objetivo, é elevar Deus, a palavra de Deus, e coisas importantes, como estamos falando hoje, sobre o projeto, sobre a campanha, de prevenção ao câncer da mama. Esse é o nosso objetivo, essa é a nossa missão, então, nos ajude. Mais informações, entre no site, clube.cancionova.com, e desde já, Deus lhe pague, bem haja, na sua vida, na sua família. Mas aqui, estou com a Natália, Natália estava quietinha ali, mas agora vai falar, né Natália, bem-vinda no Manhã Viva, mais uma vez, né Natália, que é nutricionista, da Santa Casa, aqui de Belo Horizonte, e vai estar trazendo, mostrando para nós, a alimentação, aquilo que é perigoso, que nós devemos estar mais atentos, né, a evitar, principalmente nós, mulheres, e aquilo que nós podemos comer, né Natália? Sim, exatamente. É, então, né, para prevenir, na verdade, o câncer de mama, a gente sempre sugere alimentação saudável, né, rica em nutrientes, né, para estar evitando mesmo, para proliferar nessas células malignas. Então, aqui, sempre é essencial ter frutas e verduras, né, durante a nossa alimentação diária, recomenda cerca de cinco porções de frutas, né, por dia, de frutas e verduras, geralmente a gente orienta duas de frutas e três de verduras, né, ou em forma de suco, se for uma preparação, misturar com o prato principal, né, que é a carne, uma batata cozida, não importa, mas que seja as cinco porções. Né, a gente também fica atento em questão dos agrotóxicos, né, que contém na maioria das frutas, que são os famosos remedinhos para estar evitando as pragas. E como que nós vamos também evitar isso, né, Natália? Exatamente. A melhor forma é o produto orgânico, né, mas muitas vezes é difícil ter esse produto, é um custo mais elevado. Então, o que a gente sempre orienta? Tentar higienizar, né, da maneira adequada, que é a famosa solução clorada, né, uma colher de água sanitária para um litro de água, deixar esses alimentos de molho e depois ingerir, né? É claro que só porque o alimento já foi passado pelo processo de agrotóxicos, não quer dizer que a gente não pode consumir, né? O Inca mesmo fala que os benefícios do alimento acaba que tira o efeito ruim do agrotóxico, né? É mais fácil você consumir do que deixar de consumir. Porque uma alimentação pobre, né, em frutas e vegetais, acaba que acarreta um risco maior de estar desenvolvendo câncer. Com certeza. E aí a gente tem também as oleaginosas, né, que são as castanhas, né, o amendoim, que hoje em dia, né, está sendo um ótimo alimento, rico em ômega 3, que são esses aqui. E qual que é o benefício, né, das castanhas? Exatamente, eles são ricos em ômega 3, né, o ômega 3, ele tem um fator essencial, ultimamente, no nosso organismo, né, atua como antioxidante, anti-inflamatório, né, então vai estar auxiliando em tudo aí. A gente tem também as frutas vermelhas, né, porque tem vários estudos falando da importância das frutas vermelhas no câncer de mama, né, pelos componentes que elas têm também, rico em vitamina C. E lembrando que as frutas, o ideal é, se for fazer um suco, é preparar e consumir de imediato, né, porque muitas dessas composições importantes que tem, acaba que perde. Por exemplo, um suco de laranja, a vitamina C, ela perde, né, então você tem que preparar e consumir de imediato, ela é oxidada. Não pode deixar para depois. Então não adianta preparar, deixar na geladeira, né, para depois ir consumindo durante o dia. O certo é que faça a porção e consuma imediato. Né, e aqui a gente tem também os produtos integrais, né, que fibra, né, fibra hoje em dia é muito importante para o nosso organismo, né, tem essa prevenção mesmo contra o câncer, né, ajuda a estar evitando. E temos os contras, né. É, o que não pode, né, que devemos evitar. Que é o que todo mundo gosta, né. Hoje em dia é o que eu falo, a gente procura muito praticidade, infelizmente, né. Infelizmente é a moda do fast food também, né. Exatamente, é a modinha do momento, né. A gente chega cansada em casa, então a gente quer uma coisa fácil, que consiga, né, satisfazer a gente, para a gente chegar e deitar e dormir. Então a gente procura o quê? Lasanha pronta, né, aquelas preparações que são rápido, fiz, consumido e pronto. É, e acaba que são os venenos, né, hoje em dia. É rico em sódio, né, rico em conservantes, em edulcorantes, e que isso tudo pode estar propiciando a levar o câncer aí. A gente tem também os produtos embutidos, salsicha, linguiça, presunto, né. São tudo produtos que passam, são carnes que passam por algum processo, né. Seja ele a salga, seja ele corante, né, acabam os conservantes mesmo. Então isso tudo é prejudicial para a nossa saúde. E consumindo isso diariamente, né, é muito ruim para a saúde. O certo é evitar o máximo. Não é uma taça de vinho. Não, é uma taça de vinho. Isso aqui é um refrigerante. Tá? O refrigerante, né, tem vários estudos falando, refrigerante não é bom para ninguém, né. Isso é... É rico em açúcar, né, rico em corantes prejudiciais à saúde. Então o máximo que puder evitar, tentar trocar o refrigerante por um suco natural, né. Ou até mesmo se, ah, não tenho tempo para fazer o suco. Então infelizmente a gente vai para a opção da água, porque o refrigerante não é nada saudável, né. Tentar evitar o máximo. E em questão às carnes vermelhas, não é porque elas são prejudiciais. Até porque as carnes vermelhas, ela também tem muita vitamina, né, rica em ferro, proteína. Porém, ela em excesso, ela pode ser prejudicial para a saúde. Né? A gente tem que sinta... Estou com a boca seca agora. Mas eu queria perguntar, a carne, até que ponto ela é saudável e não? Então, eles orientam a consumir cerca de 500, né, 500 gramas de carne vermelha por semana. E de preferência cozida, né. Evitar a frita, né, porque querendo ou não a gordura também é prejudicial para a saúde. Então, de preferência cozida. Né? A carne vermelha, ela tem um ferro M, que é essencial no nosso organismo. Mas ele em excesso, ele pode virar prejudicial. E se a gente grelhar? Sem o óleo? Grelhar pode, não tem problema. Grelhado e cozido, não tem problema. Tá? O problema é fritar e o famoso churrasco, né? É. Que todo mundo gosta. Né? O churrasco acaba que a fumaça, né, do carvão é prejudicial. Então, qualquer carne que você for colocar lá, se for um frango, ah, não, eu vou fazer um churrasco saudável, vai colocar o frango lá, independente disso, né? O carvão, ele tem substâncias cancerígenas, né? Então, tem que evitar o churrasco. Olha, gente, muitas coisas para a gente aprender, hein? Olha a alface ali, que bonito. Então, vamos comer mais alface. Sim, verduras no geral. Dá preferência à verdura, misturar uma folha com uma fruta, fazer um suco de couve com laranja, né? Tentar ir para o mais natural possível e tentar sair dos prontos, né? Que está pronta ali para a gente estar consumindo. Tem uma participação aqui importante que eu vou ler para você. Deixa eu ver aqui. Deixa eu procurar aqui, viu, gente? Ela, assim, a Raquel Souza, ela pergunta gostaria de saber se é permitido tomar açaí durante o tratamento de câncer. Então, durante o tratamento, né, a gente orienta a estar evitando, até porque o açaí, ele é um alimento que é processado. Todo alimento que é muito manipulado, muito processado, a gente não tem o controle, né, até que ponto ele está, não foi contaminado, né? E o açaí tem a questão do barbeiro. Então, se for uma paciente que está em tratamento, né, que acaba que tem o risco de desenvolver, abaixar a imunidade devido às medicações, então, corre o risco de pegar uma infecção, né? E qual que é a relação? Uma dúvida minha, né, do barbeiro com o açaí. O barbeiro é por causa da doença de chagas, então, eles relacionam muito. O paciente, quando ele está imunossuprimido, qualquer coisinha para ele é muito, né? Uma gripe, que para a gente é mais fácil de tratar, para ele é mais complicado, né? Então, o risco dele pegar uma infecção é muito maior do que uma pessoa que não está em tratamento saudável. E isso, o açaí pode ajudar? Sim. Geralmente, eles, a gente gosta de não, né, evitar o açaí ao máximo. Se for, preferir os industrializados, né? Mas evitar aí, em lojas mesmo, onde vende açaí, essas coisas, é igual a mesma coisa que eu oriento muito os pacientes, que são de sorvete. Porque o sorvete, quando a gente vai numa sorveteria, é a pessoa que faz, é muito manipulado. A gente não sabe se foi higienizada a mão corretamente, a gente não sabe se a pessoa estava gripada, né? Se estava com a mão contaminada naquele momento, e que pode estar passando para ele. Então, nesse momento, se estiver com muita vontade, a gente orienta aí para os industrializados, né? Que é o quê? Os potinhos. Para matar a vontade. Lógico que o sorvete também, por exemplo, é rico em açúcar, né? Gordura, é uma coisa assim... Também tem que tomar cuidado, né? Exatamente. A Cláudia Soares, ela pergunta, gostaria de saber se a cápsula de amora é prejudicial e caso possa fazer uso quanto tempo necessário? Então, a questão de cápsula, né? A gente tenta evitar, né? Ficar ingerindo cápsula. Se for, vai direto para a fruta, né? É igual, é um pouco... Acaba que fica o preço elas por elas, porque uma cápsula também é bem cara, né? É um alto, tem um custo muito grande. E aqui, que as amoras lindas. Então, é mais fácil você pegar um suco, bater um suco de amora, consumir aquilo na hora, né? E ingerindo. Claro que, igual eu falei, é rico em vitaminas, antioxidantes, é essencial, é muito bom. E aí, seria assim, quantas vezes na semana ela poderia estar tomando esse suco? O suco? Da amora. A porção de fruta que a gente orienta é de duas porções, né? Mas, bater um suco assim, com esse tanto de amora, pode tomar uma vez ao dia. Natália, o que é essencial numa dieta? Para qualquer pessoa, e principalmente para quem quer prevenir, né? E evitar o câncer. Alimentos in natura. O máximo que puder, dá preferência a alimentos in naturas e integrais. Né? Que é o essencial. Natália, e também assim, a gente vê a história da Nádia, a gente sabe também, né? Já tem conhecimento de amigas que passaram pelo câncer. A pessoa, quando está fazendo a quimioterapia, ela tem enjoos. Sim. Né? Muitos enjoos, né? Porque são os efeitos colaterais. E aí, o que você orienta para essas pacientes? A gente tem vários efeitos colaterais, né? Que os pacientes passam, reclamam, questionam. Então, em questão de enjôo, o que eu costumo orientar? Fracionar mais as refeições. Geralmente, é de 5 a 6 refeições ao dia. Aumentar essa quantidade e consumir em menor quantidade. Né? Para poder estar conseguindo comer. Dá preferência a alimentos que gostam. Tem hora que não dá para a gente falar, tem que comer esse ponto final. Né? Então, é um momento que ela está passando, né? É um momento, então, o máximo que ela conseguir comer já é de ótimo tamanho, né? É o que a gente precisa. Então, dá preferência ao alimento que ela gosta, né? Deixe que seja mais saudável e consumir em menor quantidade, para estar evitando essa questão de enjôo e náuseas. Né? Geralmente, líquidos também ajudam muito, né? Tomar bastante líquido. Sucos também, mas gelados também ajudam a enganizar. Muitos questionam a questão de gosto amargo, né? Às vezes, até a água mesmo, eles falam, ah, a água está amarga, o que eu faço? Então, a gente orienta saborizar a água mesmo, pingar um limão, na comida, colocar um maracujá, algo mais azedinho para dar aquele sabor e que consiga comer, né? Aquele alimento. Muito bem. Obrigada, viu, Natália, por essas orientações. Então, gente, vocês já sabem, alimentos in natura. Evitar os industrializados, né? Neste processo, principalmente você, né? Nós, mulheres, que queremos também prevenir o câncer. Vamos para um rápido intervalo e já, já nós voltamos. Espero você. Manhã viva de volta e quero convidar você a participar do Canção Nova Setaneja na nossa sede em Cachoeira Paulista, que será dos dias 23 a 25 de novembro, viu, gente? Mais informações, entre no site eventos.cancionova.com. Gente, nós falamos aqui com a Natália Farnese sobre o cuidado da alimentação, né? No nosso bloco anterior. Mas agora a gente vai ver um VT também falando da importância da atividade física nesse processo de prevenção contra o câncer. Vamos acompanhar. Oi, gente, bom dia. Eu sou a Dani Tonetti, sou educadora física. Estou aqui para alertar vocês sobre a importância da atividade física para o câncer de mama, né? Todos sabemos que a importância da atividade física é para a mulher devido ao câncer de mama. Por quê? Ao praticar atividade física, são eliminados os lipídios, que são as gorduras, as células de gorduras, que servem também para alimentar as células cancerígenas, né? E com isso, com a prática regular da atividade física, elas são eliminadas, certo? E não só também para as mulheres para prevenir, para aquelas mulheres também que já foram diagnosticadas a doença. Sendo que com a atividade física, elas ajudam na autoestima do dia a dia, no bem-estar, né? E estou aqui com a Fabi hoje para me orientar a vocês a mostrar um pedacinho de um circuito que vocês podem estar fazendo nas praças, lugares abertos ou até mesmo na sua casa, certo? Mas lembrando que a atividade física, você tem que o quê? Buscar aquilo que você goste. Seja andar, caminhar, corrida, bicicleta. Busque o que você goste, partique ele 20 a 30 minutos, mais ou menos, por dia, já são o suficiente, ok? Nós dizemos o seguinte, você vai precisar só de um relógio ou um celular mesmo para você mostrar, marcar o tempo. São 30 segundos de execução para cada exercício, sendo seis exercícios. Nós vamos fazer os seis direto, acabando os seis, nós vamos descansar um minutinho e repetir mais quatro vezes. Vamos lá? Vou começar com o polichinelo, ó. Abre e fecha. Só isso. Polichinelo. Fiz 30 segundos, ok. Parar, vamos para o segundo exercício, o agachamento. Abdômen contraído, eu vou agachar, levando o bumbum para trás e voltar. Aí vou direto, agacho e volto. Agacho e volto. Isso aí. Mantendo a postura. Passar para o próximo exercício, vou fazer um deslocamento lateral e colocar a mão no pé contrário. Um, dois e... Um, dois, mão no pé. Quanto mais rápido, melhor. Isso. O quarto exercício, vou fazer uma flexão. Apoiou, deitou o braço, o corpo todo no chão, empurrou, tirando todo o corpo e volta soltando. Empurrou e solta. Ótimo. O quinto exercício, vamos fazer a puxada de joelho. Eu vou manter aqui o braço esticadinho e vou puxar o joelho na direção do peito. E vai acelerando. E o último exercício, vamos fazer o abdômen. Eu vou deitar, o corpo todo esticar no chão. Subiu, abraça a perna, desce, estica tudo. Um. É isso aí, gente. Ó, essa prática, a gente fazendo 20 minutinhos, 30 por dia, já está excelente. Você vai estar prevenindo um monte de doença, além de trazer muitos benefícios para a sua saúde, ok? Então, é isso, gente. Quem quiser acompanhar mais, eu tenho o meu Instagram, arroba danitonete. Você segue lá, pode fazer perguntas, que a gente vai estar dando dicas de atividades e alimentação saudável, ok? Muito obrigada, bom dia. Olha, fica aí a dica, então, né, gente? Para você fazer atividade física, você viu que é muito simples, qualquer lugar, na praça, na sua casa. Então, não tem desculpas. E são hábitos muito importantes para a gente ter, né, doutora? A gente precisa, é como ela falou, qualquer lugar, você parar, fazer 20, 30 minutinhos por dia, gente. É um amor também, amar a si mesmo, né? O cuidado. Mas eu quero ler aqui as participações também que estão chegando. Quero ler aqui. A Rosilene diz assim, bom dia, gostaria de saber se o câncer for benigno, corre o risco da retirada do seio, doutora. Então, vamos começar aqui por parte, né? O câncer é uma doença maligna, né? Então, toda a gente, porque a gente fala tem um câncer, a gente fala que é maligno e potencialmente pode espalhar, né? Então, uma característica do câncer, ele poder dar metástase, ou seja, aquela doença, né, aquela que está no órgão, passar para outro órgão. A pessoa, né, quando tem o câncer, é importante ela fazer esse diagnóstico e o tratamento para que ela não tenha esses riscos de morte. Então, basicamente, o câncer, ele nunca é benigno. Você é benigno, fica tranquila, não vai precisar retirar o seio. O benigno, o que a gente fala, que às vezes a pessoa confunde quando fala nódulo. Acho que talvez a questão é essa, que muitas pessoas falam assim, ah, tem um nódulo e a pessoa acha que todo nódulo é maligno. No nódulo, não. Tem nódulo que é como se fosse uma bolinha, o nódulo é benigno ou maligno. Agora, o câncer é sempre maligno. E nem sempre precisa tirar a mama. Então, no tratamento, a gente tem a cirurgia conservadora da mama, então, às vezes, a gente tira uma parte, que é onde está o câncer, com uma área de segurança, que a gente chama de margem, ou, às vezes, a gente faz a mastectomia. O que é interessante hoje em dia, é que a gente tem a possibilidade de fazer a cirurgia reparadora da mama. Então, antigamente, o que acontecia? A maior parte das mulheres, elas sofriam mastectomia, tiravam a mama toda. Então, nos anos 80, o tratamento, basicamente, era até antes dos anos 80, mas basicamente era mastectomia. Descobriam câncer, às vezes, pequenininho. Tratamento era mastectomia. À medida que foi passando o tempo, foi descobrindo que a pessoa, tirando uma parte da mama e fazendo radioterapia, ela tinha a mesma chance de cura, com os outros tratamentos complementares. E, hoje em dia, a gente só faz com mastectomia quando a doença está em vários lugares, que são esses casos multicêntricos, ou quando é uma doença avançada. Mas, mesmo nesses casos, na grande maioria das vezes, a gente tem como fazer uma cirurgia reparadora da mama, e que é coberto, inclusive, pelo SUS. Então, a mulher tem o direito, é importante saber, que a mulher tem o direito à reconstrução mamária, inclusive imediata. Infelizmente, apenas, mais ou menos, menos de um quinto, menos de 20% das mulheres no SUS, que fazem a mastectomia, têm a reconstrução. Por vários motivos. Mas, nos consultórios particulares, planos de saúde, mais de 70% fazem a reconstrução. Então, mesmo quando tem que tirar a mama, você tem a possibilidade de cirurgia reparadora. Tem como, né, solucionar, né? Tem como solucionar, doutora. Graças a Deus. Vamos ver mais aqui outras participações. A Neia, de Indaiatuba, ela diz assim, gostaria de saber sobre o nódulo Bihades, fala Bihades 3, passa acompanhamento há 3 anos e sinto muita queimação na mama. Tem o risco desses nódulos ser um câncer no futuro? São duas perguntas, né? A dor mamária. A questão de dor, quase toda mulher tem dor em alguma época. Então, geralmente, a gente tem dor pré-menstrual ou dor quando faz uso de hormônio. Isso nem sempre, ou seja, na verdade, na minoria das vezes, está associado com câncer. Então, geralmente, o câncer não dói. Mas não quer dizer que se a pessoa tiver dor, ela não vai ter câncer. Então, a dor não é parâmetro para saber se é maligno ou se é benigno. O Bihades. O Bihades é uma classificação da Sociedade Americana de Radiologia, do Colégio Americano de Radiologia. E o Bihades, nessa classificação, é uma classificação de risco e de conduta. Então, o Bihades 3 seria aquela lesão que parece benigna, mas a gente não tem certeza. Então, o que é que normalmente a gente faz? Um controle de seis meses. Para quê? Para saber se vai mudar. Se mudar, porque geralmente o câncer cresce, nem todo câncer cresce, mas geralmente o câncer cresce, se mudar, a gente vai fazer uma conduta, que seja uma biópsia. Porém, algumas pessoas com o Bihades 3, a gente, às vezes, faz biópsia. Suponhamos que a pessoa tem uma lesão, mas que ela tem um alto risco de câncer familiar. Então, a lesão parece benigna, mas aí você soma o alto risco, às vezes, você faz uma biópsia. Ou a pessoa é muito estressada, não vai dormir por causa dessa preocupação. Então, às vezes, você faz uma biópsia. Então, a maior parte dos Bihades 3 é controle. Aí a gente faz o controle, naquela vez, seis meses, 12, 24, 36. São aqueles três anos que a gente faz o Bihades 3. E aí, nesse período, se tiver evolução, é que você vai fazer outras condutas. Doutora, e nisso tudo ainda aparece as fake news. Resultados milagrosos para o câncer da mama, que pode aparecer na internet. Toma esse remédio, faça isso. Qual o cuidado também que nós devemos ter com isso? Tudo que parece milagre, nesses casos de doença, a gente sempre tem que pensar. Receber o do WhatsApp, tem que procurar alguém que tenha conhecimento. Algumas coisas podem até ser verdade, ou seja, de sabedoria popular, mas que, às vezes, não estão comprovadas de ser verdade. sempre que receber uma fake news, procure saber por outras fontes. Você recebeu uma informação, procure saber por outras fontes, recebe uma informação. Ah, não, esse tipo de fruta, ou esse... A gente recebe, fala muito, tal fruta é muito boa. Aí, procure um nutricionista, procure um nutrólogo. Realmente é boa? Você realmente vai fazer bem? Porque, às vezes, em excesso, faz mal. Não sei se você se lembra do tempo que a babosa servia para tudo. Muitas pessoas tiveram problema de fígado porque tomavam babosa. Nossa! Então, tudo em excesso também faz mal. E você recebe muitas informações assim, Natália? Sim, é muito, né? Pequinhos, perguntas. Muitos comentários. Chega paciente, todos os dias, ah, é verdade que a fruta cura o câncer, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Graviola, né? Cura o câncer. Então, fala muito, fala muito. Ape da graviola. Pessoas curando. Aí, eu fico assim, gente, será que eu compro a graviola? A gente fica, né? A gente está em tratamento. A graviola é um alimento muito bom, rico em vários nutrientes e vitaminas. Mas, não é essa questão de curar o câncer. Lógico que ajuda o tratamento, né? Uma alimentação equilibrada, rica em vitaminas, minerais, vai contribuir demais para o tratamento. Mas tem que buscar, né? Tem que buscar. Também os outros meios, né? Os médicos. E ser obediente é o que os médicos falam, né? Tem que acreditar, confiar e ter segurança, né, doutora? A Marilda, ela diz assim, eu tenho uma prima que teve câncer de mama e fez sete quimio vermelha, mas não retirou a mama e o nódulo diminuiu, mas não acabou. Será porque não tirou a mama e nem o nódulo? Por que será que não tirou? Às vezes, a gente não faz a cirurgia quando a cirurgia não é curativa, não vai curar a doença. Então, em alguns casos, a pessoa vai acabar tendo o câncer como se fosse uma doença crônica, né? De uma forma geral. A pessoa tem a doença, às vezes está na mama ou em outro órgão que a gente não vai conseguir tirar. Então, se ela tem uma boa resposta com o tratamento medicamentoso, seja químio ou hormônio, não vai fazer diferença do ponto de vista de cura ela tirar a mama ou tirar o nódulo. E aí, nesse caso, a pessoa começa a tratar o câncer como se fosse uma doença crônica, daquela que toma o remédio todo dia. Entendi. Ronardi, como que é a vida com o câncer de mama e após viver esse processo? É, Rosi, é um divisor de águas. Não tem como uma pessoa, seja homem ou seja mulher, ser diagnosticado com câncer e voltar à sua vida de antes. E eu acho, assim, que ela abre primeiramente os nossos olhos para a gente ver a brevidade da vida. A gente está aqui, tem aquela frase que a vida é um sopro. Então, realmente, a vida é um sopro durante o meu tratamento pessoas sãs, que eu conhecia. Faleceram jovens por acidente, faleceram por outras causas. Então, assim, a pessoa que está com câncer, ela tem uma grande chance de cura. Então, acho que é muito importante a gente frisar, a gente se apegar, se apossar da cura. Eu estou em tratamento, os médicos, né, a doutora pode confirmar, fala que seria meu segundo ano de remissão da doença. Então, até eu chegar no quinto ano, para os médicos, eu não estou curada. Eu vou estar curada após os cinco anos, mas eu não falo que eu não estou curada. Eu falo, eu estou curada e apossei, mas eu sei do que de fato se trata. Então, o que mudou na minha vida? A minha mãe comentou ontem mesmo comigo que eu cresci muito como pessoa. Foi o que ela falou. Como eu amadureci. Como eu amadureci. Não porque eu não era uma pessoa, mas, por exemplo, eu sempre tive vontade de fazer algo mais para o próximo, mas na vida corrida, trabalhando, quatro filhos, o marido morando fora. Então, assim, é muitas obrigações. E aí eu falava, quando eu aposentar, eu e o marido vão fazer alguma coisa, uma causa social, engajar na igreja e tal. E aí depois, com o câncer, eu falei, gente, e se eu não chegar lá? Se eu não chegar lá e deixar para fazer para depois, a vida acontece agora. Vamos viver hoje, né? Vamos viver hoje. Então, se eu posso ajudar o próximo hoje, vou ajudar o próximo hoje. Então, naquela pergunta que eu falei lá, para quê que eu estou passando por isso? Eu acredito para poder eu dar meu testemunho de fé, de meu testemunho que as coisas podem dar certo quando eu vou ao hospital e converso com os pacientes para mostrar para eles, ó, em breve, você vai poder estar aqui como eu estou, bem. Então, assim, eu acho que me abriu muitos olhos para essa questão que a gente deve viver o hoje, fazer o máximo do que a gente quer e não pensar eu vou, quando eu aposentar, vou viajar, vou curtir minha vida, vou conhecer os lugares depois de aposentar, depois que eu tiver tempo, entendeu? Eu acho que o tempo a gente tem que fazer. E isso nasceu o projeto A Vida é Bela. Isso. Aí daquele grupo da WhatsApp, né, que o nome foi dado A Vida é Bela, porque a vida realmente é isso, a vida é bela, é um presente de Deus, Então, assim, com a missão de quê que eu projeto? É de levar autoestima. Começou para as mulheres em tratamento com câncer, eu queria fazer no mês de agosto, eu acabei minha quimioterapia em março, fiz outra cirurgia em agosto, a reconstrução das mamas que a doutora comentou, eu saí da cirurgia, da mastectomia, já com o expansor, mas não era prótese definitiva. E aí, o que me acontece? O expansor, as pessoas não têm noção, eu saí já com um pouquinho, 100 ml. E aí, durante a quimioterapia, o cirurgião plástico foi enchendo de soro para poder expandir a pele, porque normalmente tira-se bastante tecido, né? E em agosto, eu pude acabar a reconstrução das mamas. Eu ainda nem podia carregar peso nem nada, mas eu queria fazer naquele ano de diagnóstico, depois de um ano que eu passei, fazer algo de bom. E aí, a gente foi para o hospital e fez a primeira ação, que a gente leva um kit para os pacientes, onde a gente leva lenços, né? Porque muitas pessoas, às vezes, nem têm dinheiro para comprar um lenço. A gente leva bijuterias, dois kits completos, com colar, brinco, com anel, pulseira e maquiagem completa, tirando base, porque tem o tom de pele, então a gente nunca sabe. E aí, vai com uma equipe de maquiadores, trabalho voluntário, que vão ao hospital com a gente e para aquelas pacientes que querem ser maquiadas, é como se fosse um dia de transformação. E a gente quebra aquela tensão da quimioterapia, porque a quimioterapia é realmente aquele momento que você está ali por horas, tem hospitais que a familiar não pode entrar, então a pessoa fica realmente sozinha ali com os outros pacientes. Então a gente dá aquela quebra no ambiente, na hora que eu vou, conta a minha história, na hora que eu estou lá começando a falar, eles estão prestando atenção, mas na hora que eu falo, tive câncer, a tensão já é outra, muda o foco, entendeu? E aí, gente, é muito bacana, eu acho que a gente pensa que está dando algo, mas a gente está recebendo muito mais, que a gente sai com o coração cheio de gratidão. Ô Luciana, e por que nós, seres humanos, a gente só amadurece ou muda a nossa visão depois de passar por algum problema, alguma doença? A gente não acorda todo dia pensando que a gente tem coração, pulmão, fígado, né? Mas uma pessoa, quando está doente, ela é forçada a pensar nisso o tempo inteiro, né? Então, pensar no corpo, nessa concretude do corpo, é pensar que um dia ele pode falhar. E todos nós estamos sujeitos a isso algum dia na vida. Pensar na nossa finitude é difícil, é angustiante, né? Viver a morte como uma realidade, uma possibilidade, é extremamente angustiante. Mas a morte, ela é um dia na vida, né? E é um dia que a gente fala que vale a pena ser vivido. E até lá a gente vive, e vive com qualidade. A Nádia está aí pensando, mostrando a experiência dela, como que a gente se redescobre e cria, amadurece e cria novos sentidos para a vida, valoriza aquilo que realmente vale a pena. Por isso que a gente enfatiza tanto a importância de um bom suporte familiar, de uma comunicação franca e honesta, saber reconhecer que o medo é real, ele existe, a tristeza, ela é natural, mas é importante a gente encontrar no meio, no ambiente social, na família, na equipe de assistência, uma forma da gente construir um enfrentamento dessa situação, um enfrentamento saudável e com a participação de todos. Eu gostaria que vocês também já deixassem uma mensagem final para os nossos telespectadores. Pode começar, Luiz. Bom, primeiro agradeço muito a participação, acho que a gente precisa fazer mais encontros como esse, discutir mais e dizer que vocês não estão sozinhos, jamais, jamais. Vocês têm uma equipe, uma família, conta com a gente, a gente está aí à disposição, procura a equipe que está assistindo vocês, conversem com a família, com um amigo de confiança, vocês vão se redescobrir nesse meio. Doutora Ana Maria? É importante a gente lembrar então que no Outubro Rosa a gente faz esse apelo às pessoas buscarem informação, se conscientizarem do câncer de mama, mas essa conscientização tem que ser diária e não ter medo da doença, não ter medo do tratamento, é algo difícil, mas que geralmente a pessoa tem chance de ficar curada se for descoberto no início. Então, o medo às vezes atrapalha isso. e lembrar, como todas falaram, da importância da família, da importância dos amigos nessa... Nesse... Nesse momento. Nesse momento difícil e ao longo da vida, para a pessoa renovar, para a pessoa voltar a viver melhor. Você, Nádia, o que você deixa para os nossos telespectadores? Rose, eu queria deixar uma mensagem de uma frase que ficou marcada na minha mente. Ela tem no consultório que eu faço de terapia. isso também passa. Então, dizem que Chico Xavier tinha essa frase em cima da cabeceira da cama dele. Eu comprei um quadro e coloquei atrás da minha porta, do meu quarto. Eu acordava e eu vi essa frase do dia, isso também passa. Isso serve para todas as situações, não só o câncer, seja para depressão, qualquer doença, problema familiar. Você saber que momentos de felicidade passam, né? Às vezes, você está extremamente feliz, aquilo vai passar. mas que momentos de dificuldade, um câncer, ele também vai passar. E que a gente tenha a possibilidade durante a caminhada, enquanto ele não passa, da gente erguer a cabeça e tirar a melhor maneira de desabrochar. E tem uma amiga que fala assim, que a flor que desabrocha na diversidade é a mais bela. Então, assim, a gente pode desabrochar em momentos de diversidade também. para a pessoa não deixar o desespero tomar conta, o pessimismo tomar conta. E as mulheres que não têm câncer, que às vezes nem pensam nisso, porque o Inca prevê que em 2018 ia ter mais de 59 mil casos de câncer no Brasil. Em Minas Gerais, acho que mais de 5 mil casos. Em 2016, acho que era 58 mil. E eu fui uma dessas pessoas. Dentre os 58 mil, eu era uma. Então, assim, a pessoa saber se cuidar. Natália, uma mensagem rapidinha. Então, é ficar atento mesmo a essa campanha. Não deixar, igual a doutora Ana Maria falou, somente na campanha ter o cuidado com a saúde, com a alimentação. É diariamente, é uma coisa que tem que ser diária. Então, tentar ter o máximo do hábito de vida saudável, praticar atividade física, para a gente tentar evitar ao máximo. Nesse momento, eu quero convidar você e estar em casa, vocês também, a gente fechar os nossos olhos um minutinho e nós lembrarmos das pessoas que estão passando por este processo, né? de terapias, de doenças, enfrentando câncer e pedindo a Nossa Senhora, a Nossa Mãe, que visite essas pessoas que estão passando por este momento tão delicado em suas vidas. Pedimos, Nossa Senhora, que a Senhora cuide dessas mulheres e não só também homens que estão passando pelo câncer, que a Senhora os console, console também as suas famílias que estão enfrentando este momento de dor, de tensão. Pedimos que Nossa Senhora, a Senhora, os visite neste momento, nesta oração que nós fazemos. E nós rezamos juntos, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Obrigada a vocês, cada uma que esteve aqui conosco, foi maravilhoso, viu gente? Agradeço todas as participações, as que não deu tempo da gente ler, conforme der, a gente vai estar respondendo, viu gente? Obrigada pelas participações e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. CançãoNovaPlay.com Assine já! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto